O santo que profetizou sobre o Brasil antes do descobrimento. São Brandão, um monge irlandês nascido por volta do ano 484, era contemplado por Deus com visões sobrenaturais. Em algumas experiências místicas, ele aponta a existência de terras desconhecidas do outro lado do oceano. A estas terras, o santo dá o nome de Haybreasayo ou Brasil, o que naquele dialeto irlandês significa terra abençoada, terra afortunada. Em uma destas visões, nosso senhor pede que ele estenda sua capa sobre o mar e nela navegue. Assim ele o fez e chegou à terra afortunada de Brasil. O senhor diz que as pessoas habitantes deste local ainda não o conheciam, mas pede que São Brandão as ensine regras de como deveriam viver. São Brandão diz que esta terra abençoada é uma ilha no oceano pacífico e ao dar as coordenadas é justamente a direção do nosso país. Os registros históricos dessa profecia se encontram em um livro chamado Naoigatio Sanktibrendani, ainda do século oitavo. O Brasil é de fato uma terra querida e abençoada por Deus com uma grande missão.